Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Meu nome é Rogério Almeida Chaves. Pessoal, antes de dar prosseguimento ao vídeo, alguns recadinhos bem rápidos. O primeiro recado é curta o vídeo, é importante a sua curtida. Quanto mais curtidas tiver esse vídeo, mais o YouTube estará promovendo e divulgando o canal. Conta com seu apoio, dê um like. O outro recado é, se você não é inscrito no canal, convido a você a fazer a sua inscrição e ativar o sininho das notificações que assim que novos vídeos forem publicados, você será avisado pelo YouTube. Aqui no canal tem assuntos sobre filmes, séries, shows, livros, revistas, HQs, action figures e de vez em quando dicas de game e tecnologia e também trilha sonora. Pessoal, também pode ter vídeo de compras e unboxing no decorrer da semana, em qualquer dia, em qualquer horário Me sigam também lá no Instagram, sempre eu publico fotos do material da minha coleção, só você ir na descrição do vídeo Clica aí e me segue lá nas redes sociais, no link Dados os recados, vamos dar prosseguimento ao vídeo Pessoal, estou fazendo esse vídeo aqui hoje, apenas eu quero demonstrar uma parte da minha coleção Star Wars que é a coleção do 1 ao 6º filme Nós temos aí o primeiro filme Ameaça Fantasma Temos o segundo filme O Ataque dos Clones O terceiro A Vigância do City O quarto filme que é A Nova Esperança O Império Contra-Ataco, o quinto e o último filme O Retorno de Jedi Aí depois, a partir de 2016, teve uma nova etapa do Star Wars Com mais cinco filmes E aí Esses filmes vão ser analisados em outro vídeo Então é somente os seis hoje Não foi ninguém Ah, alguém pediu pra fazer o vídeo Não, estou fazendo o vídeo porque eu quero fazer Porque eu sou fã do Star Wars Gosto Sei que aqui no canal Esse conteúdo não dá audiência São poucas visualizações Mas quem não gosta, há paciência Eu já prometi aí que em fevereiro Vai ter muito vídeo de filme de ação aqui no canal Que é o que a maioria, que a grande maioria dos inscritos gostam Poucas pessoas aqui visualizam ou curtam Star Wars Mas eu estou fazendo isso aqui É mais uma satisfação pessoal Que eu gosto muito de falar sobre essa franquia Então vem trazer aqui pessoal Primeiramente esse box em DVD Que eu comprei na Shopee Comprei com um preço muito bom E ele só estava um pouquinho meio desgastado aqui Mas eu colei E atrás aqui tem essas informações Parecendo aquela Aquele folheto que vem no steelbook Que é colado Na verdade é colado mesmo aqui pessoal Esse box Aqui né Filme aqui original em DVD É muito rara essa edição Trilogia né Dos filmes mais antigos né Porque apesar deles serem os últimos Mas esses aqui são os filmes Que começou lá na década de 70 a 80 né Então pessoal É uma edição Tem a edição com disco duplo Essa aqui é a edição apenas com disco mesmo O box infelizmente não está muito bem conservado Mas vou mantê-lo aqui na coleção Pessoal vou começar Olha só que capa legal Muito bonita essa capa né Star Wars A Nova Esperança Mark Hamill Harrison Ford né Aqui temos o robô Alec Guinness né Vivendo aqui o O Obi-Wan Kenobi A grande figura do Darth Vader né E aqui pessoal Esse filme com disco tem uma arte interna Aqui o sistema de som É aquele famoso THX né O som em inglês é muito bom Pra você ver no home theater Dá pra assistir tranquilo no home theater Com a boa qualidade de áudio e imagem Remasterizada né Então o que eu vou fazer Eu vou colocar esse primeiro filme aqui no cavalete Colocando ele aqui O segundo filme que é o Império Contra-Ataca Olha só pessoal A luz tá A lâmpada ali tá refletindo um pouquinho Mas olha que capa legal Aqui temos aqui né Essas máquinas do Império né O Yoda Temos o Han Solo Temos aqui o Luke Skywalker né Temos esse personagem aqui que é o Se o nome dele É um amigo do Han Solo Esqueci aqui Falhou na memória E esse disco aqui Aqui tem o romance entre a princesa Leia e o Han Solo Olha só que capa legal né Tempares Strike Back né Significa o Império Contra-Ataca Star Wars edição 5 Bacana né pessoal Muito legal Vamos colocar aqui né No cavalete Deixa eu ajustar esse cavalete aqui Pra que eu consiga colocar aqui O DVD no mesmo plano Isso Agora ficou Isso A gente que é colacionador A gente é meio perfeccionista Gosta que fica tudo alinhado Pessoal Aqui É o filme que encerra né A franquia Que nessa fase Temos aqui o O Mark Hamill Harrison Ford E a princesa Leia Carrie Fisher né Muito bonita na época né Nesse filme aqui Que é o Retorno de Jedi Aqui temos Esse grande filme aqui Todos eles dirigidos aqui por George Lucas né Que é o diretor E aqui nós temos A arte interna Então aqui pessoal Esses três discos em DVD Eu faço questão pessoal De ter esse filme em DVD e Blu-ray Por quê? Porque o DVD Eu tenho o DVD portátil Eu posso assistir esse filme em DVD Em qualquer lugar né Levando meu DVD portátil O Blu-ray Eu fico realmente aqui Dependendo né Do Blu-ray Já é mais difícil né Então Eu sempre faço questão De manter As duas mídias mesmo Tem gente que mantém só uma Eu vou manter as duas aqui E fiz questão de ter essa coleção aqui Em DVD né É Eu Agora essa aqui pessoal Essa Realmente é uma edição Bem basiquinha mesmo Que é a edição Ameaça Fantasma Ataque dos Contos A Vingança do City Essa aqui Ela tem uma luva Né Enluvada Temos aqui o nosso querido Yoda Que segura no sabre Né Verde E aqui os três discos Não tem arte interna Os discos todos na cor preta né Star Wars Né Temos aqui esse cardzinho aqui né Bem sem graça E é isso aí pessoal Muita coisa não É O sistema de som É no 5.1 né Todos né E aqui Esse filme aqui Eu comprei Esse boxzinho aqui Com os três filmes Nesse box Com enluvado Comprei ele na Amazon Na Black Friday Acho que eu paguei 19 reais Apenas Foi bem barato Foi coisa Menos de 20 reais Então Esse foi aqui Eu adquiri aqui Pra coleção Então tá aí pessoal Essa é a minha coleção Em DVD Star Wars Tem mais vídeos aí Que eu vou fazer Do Star Wars Mesmo Que eu sei Que esse vídeo Não vai assim Ter muita repercussão Aqui no canal né Porque eu já percebi Quando é assunto Star Wars Realmente A audiência É muito baixa As ações são poucas Mas tudo bem Paciência né Tem mais Outras edições Especiais Que eu vou trazer Eu tô inclusive Montando O material aí Que eu consegui Baixar umas capas Praticamente Igual Do Steelbook né Vou montar aí Umas edições Bem legais aí Com cara De Steelbook Porque o Steelbook Pelo amor de Deus Tem um Steelbook aí Que tá sendo vendido Por 700 reais Em loja grande Casas Bahia É um absurdo né Gente 500 reais Então não dá Pra comprar O Steelbook Star Wars Além de Tá muito difícil De encontrar o preço O único Que tá mais acessível É o Han Solo Que tá aí Na faixa dos 60 Na Amazon E eu tô Com ele Na minha lista E pra comprar Mas por enquanto Ainda Não comprei não Porque é um filme Também que é muito fraco É o pior filme Da franquia Mas Talvez eu compre Vamos ver aí Vamos ir com calma Ok pessoal Primeiramente Eu quero agradecer Você que Steelbook Tá aqui Quero agradecer Pela sua audiência Quero desejar Os amigos e amigas Aqui do canal Um forte abraço Fiquem todos com Deus Até o próximo vídeo Fui